Essa música se chama Pai Nosso Eita! Vamo a senhora, sigo! Achei que eu tinha colocado meu burro na sombra E encontrado o amor da vida Mas a mulher que aleva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai Nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Vem me livrar dessa bandida E me arruma com urgência Uma moça de família Pai Nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Vamo a senhora Achei que eu tinha colocado meu burro na sombra E encontrado o amor da vida Mas a mulher que aleva meu sobrenome Me dá uns perdida e bebe mais que homem Vou sofrer, mas vou largar Mulher assim não presta pra casar Pai Nosso que estás no céu E tira essa mulher da minha vida E me livrar dessa bandida E me arruma com urgência Uma moça de família Pai Nosso que estás no céu E me livrar dessa bandida E me livrar dessa bandida E me arruma com urgência Uma moça de família Pai Nosso que estás no céu E me livrar dessa bandida E tira essa mulher da minha vida Me manda uma pra casar de preferência Que não acabe com as minhas bebidas Eita, mulher que bebe Meu parceiro Eu gosto demais dessa moda, rapaz E essa é sucesso, hein? Eu gosto demais da minha vida E na minha vida